Música Essa menina tá dizendo Don't worry Cause everything is gonna be alright Everything, everything Will be played by Oh yeah Oh Jacky, Jacky Tequila Oh Jacky Missy Tequila Peguei na rádio do café Rapaziada que te pera Vai lá Vou ficar com o Jacky Missy Jacky Vai pra lá Seu novo já foi O bonde do desejo segue Caixa, bulbo e sexo Saudade na rapa do mundo Seu novo é Jacky, Jacky Tequila Seu novo é Jacky, Missy Tequila Onde é que eu vou nascer no mundo? Mãe não manoa Sol do trânsito e na pele não voa Seu barco joga duas filhas na canoa Corpo pra beber Leite de lixo É que uma menina Tá com muita joa Jogo de vertigem Viagem da leão Alho e tudo de origem Dois olhos e amendoim Vaca, cabela, macaca, gazela Linda toda Toda linda ela Toda beleza Se reconhece nela Jacky, Tequila, Coca, Caliágua É o amigo, 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 macuá Vou me morrer A você, vou me morrer Já fez esse banque lá no morro do truqueira Essa menina tá dizendo sim Eu sei Noite bamba do roubeça Bailão na ramba do cruzeiro Essa menina tá dizendo não worry Cause I don't think it's gonna be out Everything, everything, everything We will play by Oh, yeah So, we're Jackie, Jackie Tequila We're Jackie, let me miss the A.O. Tequila Onde é que foi? Nasceu no mar, acabando e notou O sol do Tahiti, na pele, na boa Seu pai cruzou o mar, com as filhas da canoa O culpão low-algua O sol do Tahiti, na pele O sol do Tahiti, na pele, na boa O sol do Tahiti, na pele O sol do Tahiti, na pele O critério O amar, acabando e notou O sol do Tahiti Ao G春an Caules Dafilled ieux ыш A